Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje nós vamos falar sobre cartões de crédito. Para você que está negativado e está pensando em conseguir um cartão de crédito, saiba que isso é possível e eu vou mostrar aqui 4 cartões de crédito que você consegue solicitar mesmo estando negativado no SPC ou no Serasa. Hoje em dia o número de negativados nos órgãos de proteção ao crédito vem só aumentando. Já são mais de 65 milhões de pessoas no Serasa ou no SPC, mas muita gente precisa de um cartão de crédito e as empresas estão visando isso e quem sabe você consegue conseguir o seu. Bom, eu vou dar 4 opções como eu falei. O primeiro deles é o cartão de crédito da Caixa Simples, é um cartão consignado. É para pensionista e beneficiário de NSS, ele tem isenção de anuidade. Tem os juros muito baixos. Um detalhe é que realmente é para pessoa pensionista e beneficiário de NSS, mas eu vou mostrar outras opções aqui, não precisa ser beneficiário de NSS nem pensionista. O segundo, que é esse cartão, é o cartão Trig. O cartão Trig é um cartão onde você consegue solicitar diretamente pelo aplicativo das lojas de celular. Ele é totalmente gerenciado pelo celular. O processo de pedir o cartão e aprovação é bem rápido, acontece em poucos minutos. E ele ainda tem cashback de 1,3% das faturas. Você recebe de volta. E ainda, antes do seu cartão chegar, você já pode usar o cartão na forma virtual. Esse cartão também oferece limite e a aprovação é bem rápida. O outro cartão é o cartão PagBank. Ele é um tipo de cartão pré-pago, indicado principalmente para quem precisa realizar compras pontuais e está negativado. O grande diferencial do PagBank é que você pode utilizar o saldo da conta como um cartão de crédito. E isso sem solicitar um cartão pré-pago. E nem precisa pagar taxa de emissão comum nessa modalidade, mas ele serve como um cartão de crédito. Além das funcionalidades padrões, como comprar online e serviços de assinatura, é também possível escolher como usar o saldo no débito ou também no crédito. Esse é o cartão PagBank. O outro cartão, o Banco Next, que é uma iniciativa do Banco Bradesco para a democratização dos serviços bancários. Ele oferece também um cartão consignado para quem recebe um salário em conta. A diferença é que esse cartão Next não é só para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Trabalhadores da iniciativa privada no regime de CLT, carteira assinada, que recebem o salário no Next, pode solicitar o cartão consignado sem consulta ao SPC ou Serasa. O banco só informa que ele realiza uma análise interna de crédito para liberar ou não o cartão para os negativados, mas ele libera. A vantagem é que é mais uma alternativa para quem não é pensionista. Geralmente cartões são para pensionistas e tal. Então a pessoa, mesmo trabalhando, tendo uma carteira assinada, já pode entrar lá com o pedido no Next, mesmo estando negativado, que eles vão analisar o crédito lá. E a taxa de aprovação é bem alta. Banco Next. Então essas são as quatro opções onde você consegue solicitar um cartão de crédito para negativado com um limite para você poder usar aí, caso esteja precisando, nesse momento tão difícil aí de pandemia e que o Brasil está enfrentando. Ok, pessoal? Então os links desses cartões estão tudo no primeiro link da descrição e você pode acessá-los aí através do primeiro link. Você vai cair no nosso site lá e lá no site eles têm os quatro cartões, o link dos quatro cartões que nós colocamos lá, tá? É só clicar no primeiro link da descrição ou aqui em cima, nesse izinho aqui em cima e você já é direcionado para a nossa página onde tem os links para esses cartões que eu falei aqui. Ok? Então, se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E aí E aí E aí